E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, tô aqui com a minha casca A gente vai fazer, gente, um papo calcinha aqui com vocês A Laura não sabe as perguntas Falei pra ela Cadê as perguntas? Eu quero saber de onde você será essas perguntas E aí, você não tá tão Não tá tão pesado Vamos lá, vamos lá Vai, vamos começar, gente Vamos fazer as perguntas Tem que ser 100% sincera Ouviu? 100% sincera A gente vai ser 100% sincera aqui com vocês, tá? A gente não vai mentir em nenhuma das perguntas Vamos começar, primeira pergunta Já passou um dia sem trocar o absorvente? Não Nunca, eu não consigo Eu também não O meu fluxo é muito, tipo, é muito intenso Então se eu fico, acho que se eu fico mais de uns Meia hora sem trocar, eu já tenho vontade de trocar Porque senão eu não consigo O meu fluxo também não é muito não Mas, tipo, tem que trocar, gente? Tem que trocar Duas horas, né? Ou é de uma e uma hora? Ah, eu troco quando eu sinto que tem que trocar Eu também Porque o meu não dá duas horas Eu tenho que trocar antes Meu fluxo é muito intenso mesmo E aí eu tenho medo, sei lá, de vazar Sim Nunca, graças a Deus, nunca aconteceu de, tipo, vazar, assim, e marcar Ah, mas não é não? De vazar e marcar não? Assim, já aconteceu de marcar um pouco na roupa, mas é, tipo, um putadinho de nada Eu só tô mudando que eu já saí menstruada de calça branca, acredita? Pra escola ainda Então, é esse tipo de coisa que... Olha, próxima pergunta Calcinha de vó ou lingerie sexy? Eu não uso calcinha, pra falar a verdade Juro Eu só uso quando eu tô menstruada Eu odeio usar calcinha Agora você, pô, tô de vestido, né? Aí tudo bem colocar, mas é difícil Até de vestido eu vou sem Eu não tenho essa coragem, né? Eu não tenho essa coragem Porque eu sei que comigo pode acontecer alguma coisa aí da merda, entendeu? Então, assim, eu uso calcinha só quando eu vou sair Ou quando eu tô menstruada, alguma coisa assim E se eu tiver de vestida, né? Porque se eu tiver de short ou calça, eu não uso também, gente E eu vi um vídeo, eu não sei se é verdade, pelo amor de Deus Mas eu vi um vídeo de uma mulher falando que é bom Tipo, não ficar com calcinha assim Não, é bom mesmo É bom dormir sem essas coisas, sabe? Eu não sei se é verdade, mas eu não É tanto se eu tiver cinco calcinhas, é muito Gente, tem duas meninas ali, né? A gente tá falando isso muito alto Elas tão olhando pra gente, tipo Eu tô conseguindo ver daqui, ó Mas enfim O que você falou? Eu falei que se eu tiver cinco calcinhas, é muito É, eu tenho algumas Porque teve uma vez que eu fui Eu fui comprar e eu comprei, tipo assim Kit, sabe? De sutiã e calcinha, vários, assim Aí tá lá, gente, até hoje Ah, sutiã também eu não uso, não, gente Já pegaram alguém no flagra? Não 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 Que eu saiba não Não, também Nunca me lembre Eu acho que não E eu espero Que nunca Que nunca Eu espero que nunca Nunca Eu nunca É porque Eu ia falar merda Gente, quem é isso? Não ia conseguir me segurar Próxima pergunta O primeiro beijo de vocês foi bom ou ruim? O meu foi bom O meu foi horrível O meu foi muito bom O meu foi horrível A pessoa, ela sabe quem foi o meu primeiro beijo Eu acho que a pessoa não vai estar assistindo o vídeo Mas Ela sabe que foi ela E eu imagino também que ela também tem achada horrível Porque foi muito ruim Não tem como deixar ele muito bom Sério? O meu foi bom Porque era o primeiro beijo das duas pessoas Tanto minha quanto da outra E eu não falei pra ele que eu nunca tinha beijado Só fui e beijei A gente sabia A gente era tão Mas também eu fui beijar tarde Acho que eu tinha o que? Doze anos? Eu tinha doze Eu tinha doze anos? Não, eu tinha onze Eu tinha doze Eu tinha onze anos Foi a primeira vez que eu beijei Ai, eu também Ai, depois de lá não acabou Tô brincadeira Ai, gente Mas é coisa natural da vida Tipo, todo mundo beija Todo mundo beija na boca Tem gente que não beija? Não, né Mano, eu tava falando Nesses dias Ele falou assim Ai, é porque eu não gosto de beijar na boca Eu falei Não, não Não, tá De beijar na boca É Eu falei Você só vive no ceninho O que que é isso? Não Tipo assim Pessoa que não beija na boca Ok Mas é porque a pessoa tem medo Tira esse medo, gente Tem que perder Ai, é por Porque a minha beija é muito feia A pessoa não beija velha Você vai beijar com o olho aberto agora? Tá igual peixe? Que isso É Assim Nossa, mas é muito estranho Quando você tá beijando a pessoa A pessoa vai lá e ela tem um olho E você tá com o olho aberto Gente É muito frio Eu já tive várias experiências Estranhas com beijo Porque eu namorei duas vezes, né E quando a gente namora A gente não... Tipo, você não vai beijar a pessoa Uma vez, amiga E tchau Se você faz um negócio Mas já... Não sei... Mano Eu imagino que todo mundo já namorou Já fez isso A gente passou para a boca da pessoa? Não Mano, eu já fiz muito isso Era muito legal de fazer Quando a gente namora É muita hora Então eu já fiz muita... A gente já fez muita coisa Tipo, doida assim Muita... Entendeu? Mas é coisa de namorado, gente Todo mundo que já namorou Sabe como que é isso Ainda bem que eu nunca namorei Ainda bem que eu nunca namorei Graças a Deus Sua depilação você tem um dia? Não Depende Depende Quando eu vejo que ela está Tipo assim Na hora de fazer Aí eu vou Sim, também não dá para deixar Eu não deixo Eu não deixo sempre lisinha Tipo, às vezes Cresce os pelinhos Fica aqueles negocinhos Eu estava com a minha avó E a minha avó é muito boa Ela falou assim Oxi, mas já está Mata Amazônica Tipo, na hora que eu vejo Que ela com os pelinhos Assim, aí eu vou E depilo Porque, mano Tem as vezes que eu vou ficar Tipo, dia inteiro em casa Depilar para quê? É É pior Porque a gente não pode Ficar depilando Toda semana Porque fica Foliculite, né? Foliculite, é E eu já tenho Esse problema com foliculite Porque eu tenho alergia A gilete Então É o O É o O Para quem tem alergia A metade do povo tem É muito Ficar depilando Toda hora Toda hora Oxi Ó Ó Não, mas quando eu sair Assim, eu preciso depilar Tipo, da perna Braço Aí eu depilo Toda vez que eu vou sair Para não ficar Agora, essa pessoa Se depilar a cera Laser Já é outra coisa Eu já fiz depilação a laser Gente, é muito bom Tá? Eu preciso voltar As meninas estão indo embora Não, tô Não, não Vai, próxima Próxima pergunta Já ficou com alguém estranho? Como assim? Tipo, acho que é alguém que você não conhece Assim, você viu uma festa e ficou Não, não gosto Não gosto de ficar com gente assim Em festa, esses negócios Não gosto Eu gosto de conhecer a pessoa É, eu só fico com a pessoa Apesar que eu tenho muita preguiça de conhecer as pessoas Eu também tenho Nossa Por isso que eu não fico com ninguém Eu tenho um monte de preguiça Porque eu sou assim Eu sou Eu já Eu falei ontem na live Eu só beijo pessoas Se for pra namorar Entendeu? Eu beijei Eu não vou espanar aqui Eu beijo só pessoas Se for pra namorar Então, tipo assim Eu tenho que conhecer muita pessoa Muito pra poder beijar E eu não gosto de beijar também Em festa Eu odeio beijar Eu nunca beijei em festa Eu também não Só beijei meu namorado Quando a gente ia pra festa A gente beijava Mas, só Nunca beijei em festa Eu não gosto Não acho da hora Eu também não gosto Eu morro de vergonha Deus me livre Você não sabe nem quem é a pessoa Não sabe nem se ela bebeu alguma coisa Sim, se ela usou alguma coisa Alguma coisa Fiquei na sua boca E Deus me livre Eu já dou logo um tapão no meio da cara É, eu não gosto também Deus me livre Não gosto não Eu sou desse tipo Próxima É, a menstruação de vocês é regulada? Não Desregulada? É regulada Não Não, a minha depende Tem ano que tá regulada Tem ano que não tá A minha Ano? Tipo, ano e mês Ano, ano Tipo, tem ano que Tipo, 12 meses certinho Aí no ano Ano que vem Não vai entender Aí no próximo ano Aí fica dois meses No mesmo dia E no outro mês Já desregulou totalmente Entendi A minha Ela não é nem um pouquinho regulada Já era pra mim Descido faz tempo Pra mim Não desceu até? Mas ela não desceu Eu também Mas eu não tô no mesmo Graças a Deus Eu também não Graças a Deus Com quantos anos vocês menstruaram? Gente, eu nem lembro Acho que foi com 13 ou 12 O meu foi com 11 anos Acho que foi em 12 ou foi em 13 E foi 10 dias depois do meu aniversário O meu foi na Foi em casa Eu também fui em casa Foi em casa Normal Tipo, não teve nenhuma história É, tipo Ah, contato Eu tava lavando a louça Nossa, que tristeza Eu acho que Eu vi que eu tava menstruada Quando eu fui no banheiro Foi tipo É isso aí Eu nem fiquei assustada nem nada Porque a minha mãe já tinha me falado Eu também Mas a minha mãe não falou nada Mas eu já sabia Então É, então Aí eu fiquei normal, gente Foi nada demais Acho que foi com 10 ou 11 anos Acho que foi com 11 anos Ai, muito cedo Muito cedo, né Minha mãe ficou com 9, eu acho O meu foi tarde Tipo, 12, 13 anos Pra mim É uma idade boa, né Agora 12, 11 anos 9 anos É muito cedo É muito cedo É Última vez que vocês beijaram Novembro do ano passado Deixa eu ver O meu foi em sexta-feira Da semana passada O meu foi em novembro Não, mentira Hoje é que dia? Hoje é domingo, né? É Hoje é domingo Domingo Sábado Sexta Sexta Sexta-feira Gente, eu beijei ano passado Acontece Eu falo pra vocês Tá vendo, gente? A Gabi é pra casar Isso eu tenho certeza Gente, eu falo isso Ninguém acredita Deve ter todo mundo achando Que é mentira Mas realmente foi novembro do ano passado É verdade Laura, faz muito tempo Que eu não beijei Vai que eu vou beijar de novo E eu não sei beijar Então O bom, gente É que quem namora Sabe beijar Não tem como não saber beijar Porque a pessoa treina lá todo dia Tipo, não é treina Mas beija quase todo dia Toda vez Sim É verdade Próximo A gente já tá se falando demais Já usou calcinha emprestada Usada? Não Não Biquíni sim Mas calcinha Não usada Ah, usada não Não usada Calcinha não Tá repreendido? Isso aí é nojento? Muito nojento Assim, se alguém for de uma calcinha emprestada Já dá pra pessoa Tipo, toma Já pode ficar pra você Porque Eu não vou usar de novo Nem se lavar Eu acho Não, não consigo Muito nojento Nunca me impediu Eu acho até nojento Eu acho até toalha Pra gente emprestar toalha Esse negócio É, que a pessoa Tem que ter muita intimidade Eu mesma Quando vem alguém aqui em casa Igual a Laura Vem aqui em casa E aí Quando tem toalha Tipo, é toalha lavada Não toalha Tipo, tá no banheiro E vai Entendeu? É Eu achei Uma coisa que eu Que eu não gosto De emprestar também É Sabonete Por isso que eu só tenho Sabonete líquido Sim Sabonete Ainda mais Quando você vai na casa A pessoa tá recebendo Cheio de coelhinho Já aconteceu várias vezes comigo Daí na casa de olhinho Eu não uso Eu prefiro só me lavar com água Do que usar o sabonete Que nojo Eu jogo fora Se eu ver lá Eu pego e jogo fora Ai, caiu na privada Caiu, sei lá Escorregou Eu tive que jogar fora Mano, eu acho muito nojento Sabonete Eu acho, assim Bucha A pessoa consegue deixar o sabonete com pelo Pelo amor de Deus Acho que a pessoa vai se depilar E usa o sabonete depois Fica grudada Não tem Não gosto de lavar Pra tirar E gruda Nossa Você já viu? Já não viu? Já vi Todo mundo já viu na vida Já vi Porque toda Mano, acho que todos os banheiros Que eu fui pra poder usar Tinha sabonete com pelo Credo Mas aí eu jogo fora Se eu ver Eu não Aqui em casa No meu banheiro Pelo menos Eu não uso sabonete Tipo Em barra Só líquido Eu acho que Eu acho melhor É melhor Que mais higienico É isso Foram as perguntas Viu? Não foi tão pesado Foi de boa A gente se espalhou mais O que deveria A gente se espalhou mais O que deveria Mas foi de boa É isso, gente Um grande beijo Para vocês Se vocês quiserem um vídeo Com perguntas mais pesadas A gente pode fazer aqui também Eu não vou participar Um beijo Tchau 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 Tchau